Olá, pessoal! Estamos aqui para dividir com vocês os nossos prêmios que nós recebemos ao participar da 6ª edição da campanha Aprender para Prevenir 2021, realizada pelo órgão SEMADEM. Lembro que a gente estava dividindo com vocês vários vídeos das nossas crianças das escolas estaduais e municipais de Guidoval e de uma parceira voluntária de Juiz de Fora. Então, esses vídeos, eles passaram por um crivo e foram selecionados na campanha. Nós ganhamos em duas categorias dentro de três. Nossas categorias vencedoras foram de maior mobilização, nós enviamos 34 vídeos. Foi o município que mais enviou vídeo na campanha nacional. E também ganhamos o certificado de melhor criatividade, que foi com o vídeo da Laura, nossa parceira de Juiz de Fora. Então, estamos aqui para dividir com vocês nossos prêmios, agradecer as escolas do município de Guidoval que estiveram conosco, as crianças que participaram e fizeram seus vídeos, estudaram sobre os desastres, sobre os riscos, ensinaram a gente como se proteger. Nós também queremos agradecer os diretores das escolas e os professores, que com muito carinho trabalharam a temática defesa civil na escola. E, principalmente, também agradecer ao CEMADE Educação por nos dar essa oportunidade e promover a segurança e a proteção em defesa civil no Brasil inteiro. E, agora, a gente quer deixar com vocês essa lembrança e dizer que tem muita coisa por vir ainda na nossa educação em defesa civil de Guidoval. Vamos dividir com vocês, crianças, esse prêmio. E, em breve, vocês vão receber a nossa ligação para a gente combinar um bate-papo sobre defesa civil. Queremos estar todos juntos. Vamos juntos? Defesa Civil somos todos nós. Legenda Adriana Zanotto